O poder da cura da cebola no vinagre. Hoje para a nossa receita você vai precisar de 3 cebolas. Comece parti-las ao meio e vamos fatiá-las. Essa receita foi ensinada pelo médico japonês Hiroshi Shuto e se tornou muito famosa porque além de gostosa traz vários benefícios à saúde. As cebolas são boas fontes de antioxidantes, possui flavonoides e quicertina que ajudam a baixar a pressão arterial e além disso tem funções para ajudar a combater o câncer. É anti-inflamatório e é recomendada para diabéticos. Na linguagem popular a cebola ajuda a afinar o sangue e reduzir a gordura localizada. E também mantém a flora intestinal em dia e promove inúmeras melhorias à saúde. Os vegetais possuem fitoquímicos e são responsáveis pela proteção, assim ajudando a nossa saúde. O médico japonês recomenda técnica para seus pacientes. Além dele próprio fazer uso dessa receita caseira, Ela já foi responsável por melhorar o sistema digestivo e banir o zumbido no ouvido decorrente ao estresse. Segundo a capa da revista, onde foi anunciada essa receita, há depoimentos de pessoas que alegam ter perdido 34 quilos graças ao consumo da cebola no vinagre. E para fazer a receita você vai precisar de um pote de vidro esterilizado e duas colheres de sopa bem generosas de mel. Mas se você não consome o mel, você pode retirá-lo. Porém, além dos benefícios que o mel também agrega, deixa um gosto maravilhoso nesse molho. Depois que você colocar o mel, você vem colocando aqui a cebola fatiada. O poder anti-inflamatório da cebola no vinagre é otimizado quando a cebola é consumida diariamente. Eu gosto de consumi-las em saladas, tanto a cebola como o molho. Mas não há regras, você pode colocar na sua carne, no arroz, aonde você quiser. Agora eu estou colocando uma colher de café de sal. E agora vamos completar tudo isso com o vinagre. O ideal é que você utilize o vinagre orgânico de maçã. Mas como eu não tinha aqui o orgânico, eu utilizei o vinagre comum de maçã. Depois que cobrir toda a cebola com vinagre, você vai tampar com o vidro. Você vai tampar e vai agitar para que o mel se misture. Vamos deixar na geladeira por três dias antes de consumir para apurar todo o sabor. Em seguida, você pode consumir por até 15 dias. Porém, pessoal, acaba muito rápido. Você pode fazer mais o vidro, tá? Enquanto eu estou aqui terminando, eu gostaria de saber de você qual a cidade que você me assiste. Não esquece de deixar aqui nos comentários para que eu possa saber até onde o meu vídeo está chegando. Ah, e não esquece de deixar o seu gostei, se você gostou dessa receita. Como essa receita já é famosa, eu gostaria de saber se você já conhecia também. Bem, prontinho, está pronta a nossa receita. Agora eu vou guardá-la na geladeira. Essa foi a receita. E essa foi mais... E esse foi mais um vídeo da Conzinha 24 Horas. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã, no próximo vídeo, se Deus quiser.